Muito bonito, hein, Chesterzinho? Eu viro as costas por um minuto e você já coloca suas mangas de fora. O que foi agora, Marlene? Não se faça de besta, Chesterzinho. Você não está vendo essa sirigaita se exibindo pra você. Elas só estão se exercitando, Marlene. Até parece. E por que estão fazendo isso perto de você, Chesterzinho? Só se for pra se exibir, eu já estou ficando puta com essas sirigaitas assanhadas. Elas vão ver só uma coisa. Ô, Marlene, eu só estou tentando ler o meu jornal em paz. Se não é pedir muito... Eu não vou ficar calada enquanto essas sirigaitas ficam se exibindo pra você, Chesterzinho. Escutem aqui suas sirigaitas. Parem já de ficar se exibindo para o meu Chesterzinho ou vocês vão ver só uma coisa. Como é que é? Se exibindo pra quem? Nós só estamos nos exercitando, moça. Então é assim, é. Então vocês vão se arrepender de terem me conhecido suas sirigaitas. Socorro! Tem uma maluca atrás da gente. Bom, antes atrás delas do que de mim não é mesmo. Isso não. É isso aí. Obrigado.